Relaxa como é a sua maneira. Cruel. Cruel. Mais cruel ontem. Tem que ficar tudo na casa. Simão? Simão. Todo mundo deve saber se você tiver. Oi. 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 Rapidinho. Foi demais, foi demais. Aí, aí, aí. Oi. 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 É verdade, mano. Posso fazer? Não, prova. Prova que você é rato. Eu sou rato. É grande. Gente, eu acho que esse cabelo branco.